Olha só gente, a nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na rua São José, onde nesse exato momento nós iremos conversar aqui com a Dona Vilma, ela que é esposa lá do homem que acabou morrendo ali na BR-316 após sofrer um infarto. Ele já foi identificado, trata-se aí do seu Benedito Alexandre, mais conhecido como Tito do Milho. E ela vai falar aqui um pouco com a nossa equipe. Dona Vilma, fala um pouco sobre essa situação triste que aconteceu com o seu marido aí. Ele já vinha sentindo alguns dias uns problemas, alguns meses ele tinha problema de pressão, diabetes, colesterol, problema no coração, ele tomava medicamento, mas ele estava bem, mas de repente aconteceu isso. Ele saiu só para ir buscar um estalo para cercar um terreno que tinha um feijão plantado, aí ele deu agonia na moto e caiu, né? No momento não apareceu, o SAMU passou a correr na mesma hora. Certo. A informação que no momento passou duas ambulâncias, não prestou socorro, a senhora sabe dizer se essas ambulâncias eram aqui da cidade de Bacabal ou de outras cidades? Eu não sei falar porque no momento eu não estava lá com ele, né? Ele saiu só, falou que voltava rápido. Mas como a ambulância deveria, o dever deles era ter parado. Verdade, com certeza. E acudia ele, né? Isso mesmo. Aí não deu atenção. Ele estava passando mal, estava lá morrendo, né? O dever da ambulância era parar e atender. Pois sim, mas não fizeram isso. Aí então, lá ele morreu, né? Não tem socorro nenhum de... A informação também é que passou lá duas médicas e um carro, ainda reanimou ele, né? Mas ele não foi necessário, né? Para ele sobreviver, né, dona Vila? Porque se a Blanche de West pega e traga para o hospital, ele... É... Tinha socorrido, né? Pelo menos tinha socorrido. Isso mesmo. Mas lá mesmo ele ficou e aí quando a gente já soube da notícia, ele já tinha morrido. Porque em faixa é aquela coisa, é rapidinho, né? Aí não teve socorro na hora e ele andava sozinho, ele tinha saído de casa só. E ele lutou para sobreviver, né? Porque a informação que reanimou, ele voltou duas vezes. Aí na terceira que tentou reanimar, ele não voltou mais, né? Não voltou mais. Aí a gente só soube da notícia. Eu esperando ele em casa para a gente almoçar, ele voltou, falou que voltava logo, né? Eu achei estranho porque ele demorou um pouco. Aí quando a gente soube já foi só da notícia. Não sabia nem de nada, a gente não sabia de nada. Qual era a idade do seu Tito? 60 anos. 60 anos? Ele saiu para pegar uma... Um estalo para cercar um feijão que ele tinha plantado. Um terreno, né? Sim. Uma plantação de feijão. Aí o gado comeu, então ele disse que ia cercar para não acabar com o resto. Quando a senhora soube da notícia, a senhora estava em casa? Estava em casa. Estava em casa. Estava em casa. Falaram para a filha dele, aí a filha dele já me falou. Aí repassou a notícia para a senhora. Porque um conhecido dele passou e viu ele lá já morto mesmo. É, porque ele estava tentando reconhecer, né? Muita gente... Chegaram até a dizer que ele morava no Parque Ribarbosa. No Parque Santa Clara. No Parque Santa Clara, né? Sim. Aí a família aqui da Rua São José, na Coelho Dias. O filho, o filho, mora tudo aqui na Coelho Dias. Nós somos aí. Já foram na delegacia lá? Prestar alguma informação para a Polícia Civil? Já. Já foram, né? Já. Triste demais que aconteceu, né? Triste. Saiu para fazer um pequeno serviço e ia acontecer isso, né? Verdade. Triste. Obrigado, viu, Dona Vilma? Está aqui, gente, né? A Dona Vilma, a esposa aí do seu título do milho, né? Que já foi identificado, né? É... Situação triste que aconteceu ali na área da BR-316, né? Ele passou mal, teve um infarto fulminante, né? A informação que duas ambulâncias passaram, sendo ou não, aqui da cidade de Bacabal, como ambulância, era para ter parado, para ter socorrido, para ter ajudado esse homem, que no momento estava morrendo lá, ali na área da BR, né? Teve essas médicas que tentou reanimar, ele voltou por duas vezes essa informação, mas na terceira não voltou mais e acabou morrendo, viu, gente? A Polícia Civil já vai fazer, fez a liberação do corpo, né? A Polícia Civil já vai fazer, fez a liberação do corpo, né? A Polícia Civil já vai fazer, fez a liberação do corpo, né? A Polícia Civil já vai fazer, fez a liberação do corpo, né? A Polícia Civil já vai fazer, fez a liberação do corpo, né? A Polícia Civil já vai fazer, fez a liberação do corpo, né? Legenda Adriana Zanotto